Ele, o ministro do turismo, pede que o STF investigue denúncia de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. Durante as eleições de 2018, Marcelo Álvaro Antônio era o presidente do partido no Estado e se posicionou contra o foro privilegiado a que agora recorre. Olha, se eu pertencesse a um tribunal que o bandido prefere, que o bandido procura para me julgar, para ser julgado, eu ficaria um pouco preocupado com o tribunal que eu pertencesse.